Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Castela, opa, e tô trazendo com o canal aí né, mais uma gameplay, dessa vez aí desse lançamento aí que ainda tá no alto né, o Darkwood, esse é um jogo de terror Totalmente diferente aí né, acho que aqui é uma porta, temos já um martelo acho, vamos deixar isso aqui, opa, e esse é um jogo diferente galera, onde como vocês estão vendo aí nossa visão É totalmente de cima aqui, foi isso Esse jogo está em desenvolvimento ainda e ele promete, viu galera Foi da onde eu saí Olha aí E como eu falei, é um jogo de terror totalmente diferente Um negocinho por ali, olha, achei a chave Madeira, fósforo Uma roupa eu acho né Como é isso aqui gente Vou pegar tudo isso aqui né Acabei de instalar agora Esse jogo Esse jogo ele tá 24 reais na Steam Vocês podem estar pegando ele aí né, e acompanhar o desenvolvimento do jogo E realmente o jogo Esse jogo ele traz O momento que você vai avançando aqui Até uma gaveta né Você sente uma emoção diferente galera Ah rapaz O que é isso aqui Ah, não é para fazer nada aqui não Acho que ali tinha uma chave Ele põe aqui para onde eu tava Aqui ele pode correr com o shift Eu tinha uma chave Não foi galera, eu achei naquela hora uma chave Nessa gaveta não tem nada Vamos pôr do cômodo aqui da casa né Ah gente, aperta, segura E ele passa a chave galera Só apertar aqui o mouse direito E segurar Aqui eu já tô saindo Da casa Mise e corde Um cachorro aqui Examinei o cachorro por ali Olha aí Ah, agora entendi A gente pega os itens E vai arrastando aqui Para o inventário Deixa eu ver aqui Quem foi que fez essa maldade Por totó Um jogo ele Olha aí Achei mais coisa por aqui Deixa eu ver Tá estando Aqui eu posso juntar ali as madeiras E vamos avançar aqui Mais para dentro da floresta E vamos avançar aqui mais para dentro da floresta Aqui não tem muita coisa Que a gente vai fazer por aqui não Olha aí Pulei por aqui O quintal da vizinha Olha aí Olha aí O sistema de respiração do bicho Chega Onde é que eu botei Meu Deus Vou passar aqui Desse tronco Deixa eu ver Acho que O que é isso aqui O que é que eu tenho que fazer aqui Será que eu tenho que Olha só Achei mais coisa por aqui Repark kit Isso aqui é para consertar alguma coisa Mais madeira Por ali Já encheu ali Machado Agora sim E agora Como é que eu vou pegar o machado Aqui E utilizar esse machado Vamos ver se dá para Para abrir isso aqui Para abrir isso aqui E gente Será que eu tenho que usar o machado aqui Não Realmente eu não sei O que tem que fazer aqui Galera Ah velho Ah velho Cadê meu machado Vem cá Vem cá Acho que eu tenho que ir batendo aqui Com o machado Olha aí Olha aí Olha aí galera Isso Bora Infeliz Bate Isso Isso Lindo Vixe Uma ovelha Por ali Ou é um cavalo Sei lá o que é aquilo Cada vez que eu vou avançando aqui Galera Como o jogo Sai daqui Miserica Olha a respiração desse infeliz Galera Que é isso aqui Olha ali Acho que Não estou precisando mais de madeira E a floresta galera É realmente escura Aqui Sistema de craft Olha galera Eu posso fazer fogo Olha isso aqui Opa Opa Onde é que eu estou aqui Gente Já está Como Como vai que eu botei o machado na mão mesmo Deixa eu ver se dá para eu Agora entendi galera Aqui É a tocha Aí sim A tocha na mão aqui Já fica mais fácil O que é isso aqui Vem velho Parece que é um formigueiro Gente O que é isso aqui Não olha O que é isso Olha galera Tem que usar um martelo Aqui Reparar Deixa eu ver Cadê o miserito do martelo Pronto Tem que usar madeira Alguma coisa assim Aqui Ah já sei Pegar madeira Coloca nesse segundo slot E um reparador Será que é isso E agora Tem que ter 14 madeira Tenho 14 aqui Deixa eu ver Não sei bem se é para usar isso aqui Ah Pera aí Olha ali O martelo Ele está na mão Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Tem que entender O que é que eu vou fazer Aqui Olha aí Cheguei aqui Na Na área mais aberta Parece que tem um tio Caído aqui Olha aí Olha aí O tio me deu uma chave Vixe E agora Essa chave É uma chave sagrada Onde você vai abrir A porta Para o inferno Que aquilo Olha aí Olha aí Misericórdia Deu injeção no olho Por ali Ah Eu levei Eu ressuscitei Um veinho Gente O veinho Está aqui Na sala Preso Agora eu tenho Que achar O que Uma coisa Para poder Abrir a porta Aqui Opa Tem um negocinho Aqui E agora Como é que eu vou sair Daqui Papel higiênico Será Se eu uso Alguma coisa Aqui Galera Espera aí Que eu vou botar Aqui No número Terce No doze Não sei Se eu vou Usar Isso Sinceramente Galera Fiquei preso Aqui E não sei Onde é que eu vou Sim Mas como é que eu vou Achar martelo Para Para sair daqui Hein Lockpick Z Lockpick Galera Lanterna Lampar Olha aí Já vou botar A lanterna Na mão Aqui Não tem Nada Na cabeça Aqui Não tem Nada E agora Deixa eu habilitar Aqui A lanterna Sinceramente Como é que eu vou Sai daqui Hein Ah Já sei Como é que eu vou Sai daqui Cavando Né Deixa eu ver É isso É isso Mesmo Galera Cavando Aê Não Cavando Não Seu burro Batendo Aqui Na porta Isso Seu Menino Vixe Vixe Liga Liga A lanterna Liga 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 A lanterna Que o bicho Está Não tem Nada Aqui Espera Eu vi Uma espaçada Por aqui Viu Vamos colocar De novo Na mão Aqui E bater Aqui Vamos ver Se abre Né Não Ele não Quer usar Aí Já virou Mania Né Martelo Olha Olha só Galera Eu arrastei O cômodo Ali O negócio Galera Olha O que é isso Um gerador Preciso de gasolina Preciso de gasolina Para ligar Ele Deixa eu ver Aqui Não tenho Martelo Mas naquela hora Eu bati Ele Arrombou Outra Porta Né Me diga Que vai Procurar Folia É Galera Esse jogo Para quem curte Né Olha aí Olha a gasolina Achei gasolina Aqui no baú Não Vou colocar Logo Aqui Olha Tem gente Andando Por ali Martelo Deixa eu ver Isso aqui É como se fosse Uma senha Viu galera Dezenove Dezoito Dezenove Dezoito Vem a seu martelo Não tem mais nada O jogo Galera É assim Viu Deixa eu ver Aqui O que é Que tem Não tem nada E agora O que é Que eu vou fazer Colocar A gasolina No gerador Olha aí Que massa Aí sim Agora vou Pôr a pá Aqui na mão Não tem mais Que nada Aqui Que é Isso Um rádio Velho Sim E os outros cômodos Para ligar Aqui o negócio Aqui foi Da onde eu saí Olha aí Já destranquei Aqui Olha aí Tem alguém Pedindo socorro Aqui gente Cadê a lanterna Sai daqui Infeliz Meu Deus do céu E agora E agora Corre 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 Nossa galera Como é que eu vou bater Nesse cara Aqui Ah velho Infelizmente galera O cara me matou O cara me matou ali Então como vocês estão vendo Deixa eu ver O que é isso Olha aí Falei com o carinha aqui O cara de Cara de cachorro Ah Eu dei isso Olha aí Ele vai me dar o que Uma arma Ele tá com a arma ali Aí sim hein Olha que ele tem Esse jogo galera É um jogo diferente né Até pra quem gosta Desse estilo de jogo Assim desse modo Tem que ter paciência Eu quero arma Cadê a arma Quatro Olha só Ganhei um tipo De livro aqui Então galera Passando aí Esses Foi isso aqui Foi só As primeiras As primeiras Impressões Aí Aqui ó A porta Então galera Vocês viram Que eu morri aí É Como eu tô Conhecendo o jogo Aqui agora né Depois eu vou Me aprimorar Mais nele Então fica aí As primeiras Impressões Desse jogo aí O Darkwood Ele tá disponível Na Steam Por 24 reais Então se gostou Dá o seu joinha aí Aquele joinha maroto Comenta aí Vocês já viram Que é um jogo Diferente Se vocês Curtem realmente aí Vocês compram Na Steam Se inscreve aí No canal Quem não for inscrito E valeu Até o próximo vídeo Efe 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 Efe